Olá, o Viver Plenamente de hoje vai falar sobre uma especiaria na gastronomia, pizza, dia 10 de julho é dia da pizza. Quem não sabe, né, por que que existiu, foi nessa data que foi instituída então pelo secretário de turismo, Caio Luiz de Carvalho, em 1985. Foi feito um concurso estadual em São Paulo que elegeria as 10 melhores receitas de muzzarela e marguerita. Empolgado com o sucesso do evento, o secretário então determinou a data do seu encerramento, 10 de julho, como data oficial da comemoração. Pizza é um prato típico da gastronomia italiana e famosa no mundo todo, que consiste em um disco de massa regado com molho de tomate, né, e coberto com ingredientes variados, que eu vou deixar o Sandro, da Buca de Santo Antônio, que veio hoje conversar conosco e explicar melhor do que eu. Sim, existe algo melhor que uma pizza, não é, Sandro? Várias pizzas. Várias pizzas. Então, Sandro, nasceu em 1963, cozinheiro e pizzaiolo, ex-secretário municipal de São Leopoldo de 2013 a 2017 e ele se intitula que ele nasceu das panelas. Me conta essa história, Sandro, como é que, né, te apresenta para o pessoal que não conhece a tua história, como é que começou a tua vida com a gastronomia? Bom, começou desde pequeno, porque minha mãe, ela morava em Lomba Grande e ela enviou o vô com 29 anos, em 1964, eu só tinha nove meses de idade, eu não conheci meu pai. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã e um irmão falecido já, uma irmã mais velha, o irmão do meio e eu. E o meu pai faleceu em 1º de maio de 1964, tinha uma invernizaria na Lomba Grande, aquele tempo o calçado era invernizado, né, e para vir para Novo Hamburgo, mesmo Lomba Grande sendo de Novo Hamburgo, tinha que vir por São Leopoldo, porque não tinha integração naquela época. Estrada. Exato, e ele sofreu um acidente em São Leopoldo e veio a falecer dia 1º de maio, daí minha mãe vendeu lá na Lomba Grande e veio morar em São Leopoldo e começou a lavar roupa para fora e fazer viandas. Naquele tempo se fazia, vendia vianda, né. E ali com nove anos eu comecei a entregar viandas, eu e meu irmão, ali para a Redondeza, e em 76 para 77, muitos diretores que pegavam vianda na casa da minha mãe, convidaram ela para fazer refeição industrial para os funcionários. A IEC, a Fumisa, a Impel, o Fivelar, isso aqui em Novo Hamburgo. Várias empresas grandes. Plínio Fleck, Campo Bom, e chegou a fazer 4 mil refeições por dia. Isso da década de 77 a 92, né, quando ela encerrou as atividades da empresa. Chegou a fazer 4 mil refeições por dia, ter 120 funcionários. Minha mãe só cozinhava em fogão a lenha e eu vivia ao redor, né, e a minha mãe não tinha paciência de ensinar as receitas, então para te aprender, tu tinha que ficar do lado dela. E observar e estar atento. E observar e aprender. Tudo que a gente faz em questão de restaurante hoje na Buca, que a Buca também, além da pizzaria à noite, nós temos os alacartes e temos a feijoada no sábado e no domingo, foi com ensinamentos da minha mãe. Meu cozinheiro, que está com a gente há 30 anos, ele aprendeu desde os 14 anos, naquele tempo, 14 anos por dia, trabalhar. O ofício com a minha mãe também, né, e comigo, né. Então nós nascemos da panela, como a gente fala, né, que eu sempre digo que, estava comentando contigo antes, que a gastronomia, ela se divide em duas categorias de dono de restaurante. Aquele que vem de uma família tradicional, de pai para filho, né, com as suas receitas, que é esses que nasceram da panela, né. E o investidor, o dono de restaurante, né, que é um fenômeno que nos últimos 10 anos está acontecendo muito, essa parceria do investidor com o cozinheiro, do investidor com o pizzaiolo, onde tu tem novos empreendimentos, né. O Vale dos Sinos é um exemplo disso, né. A região da Serra ali, ela já tem mais pessoas de família, mas eles receberam muito aporte por causa do turismo, né. Então se transformaram em empresas, além de familiar, também com investidores. E o Vale dos Sinos está seguindo essa linha, o que tem que acontecer é esse equilíbrio entre o cozinheiro e o investidor, né, o pizzaiolo e o investidor para o sucesso do negócio. Para o sucesso do negócio acontecer. E você, como sendo um grande empreendedor, Sano, você exerceu também cargos públicos. Como é que foi conciliar a vida pública, né, e cargo público com a questão do empreendedorismo, que também não é uma tarefa fácil. O Brasil é, a gente olha a propaganda do Sebrae, e eu sempre converso com os diretores do Sebrae, o Brasil é o país do empreendedorismo, né, um dos países que mais abrem empresas todo ano. Mas também é o país que mais fecha empresas, logo há um ano, dois anos de existência. Porque o brasileiro é empreendedor por necessidade e não por vocação. E empreender é se doar, empreender é realizar um sonho, né. Colocar em prática o que tu idealiza, o que tu sonha, né. Muitas vezes uma torta maravilhosa que tu faz na tua família não é bem recebida pelo mercado, né. Então, essa distância entre o sonho e a realidade, ela precisa ter profissionais para te ajudar. Ah, eu, como disse, eu sou, desde, sei o que fazer, sei cozinhar por causa da minha mãe, né, com a cozinha industrial, com a Vabene Pizzas, que eu fui sócio em 92. Excelente, por sinal, eu já era frequentadora desde aquela época. Exato, a gente foi buscar um pizzaiolo em São Paulo, em 1992. Naquele tempo, a pizza, ela era uma pizza mais de forno a gás, ou aquela pizza alta do alemão. Esse sistema de abrir, tipo paulistana, né, não existia, só existia a Fratello Soli em Porto Alegre. E a gente buscou um pizzaiolo e a Vabene foi sucesso. Eu saí em 98, mas ela fechou em 2016. E eu sigo a mesma receita que esse pizzaiolo, o Zé Miranda, que a gente trouxe, me ensinou. Até hoje. Até hoje, né, a buca, ela existe desde 2000 e a gente usa a massa da fermentação rápida, que é a massa da pizza paulistana romana. Tem agora essa nova onda, há uns 3, 4 anos, a pizza napolitana com a farinha 00. A buca também tem, a gente também oferece, né, mas o carro-chefe é a pizza romana paulistana. Na questão de conciliar tu ser um cidadão político e um empreendedor, é muito penoso. A gente ouve que o empresário tem que assumir ações e posições políticas. Isso é muito bonito no discurso. Porque no dia a dia, o pequeno comerciante, estou falando isso na questão do industrial, na questão de um dono de empresa com uma capacidade maior de faturamento, mas na questão do comerciante em si, não falo só da área da gastronomia, quando tu toma posições políticas, né, tu agrada um lado e desagrada o outro. Então, tu tem que ter um equilíbrio econômico e financeiro muito grande para suportar esses baques que acontecem. A gente, nós fomos, eu fui secretário do município de São Lopoldo com muito orgulho durante 3 anos e meio. Fui secretário de 3 secretarias, acumulei 2 secretarias durante 6 meses, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico durante 1 ano e quase 2 anos e a Secretaria de Cultura fiquei durante 6 meses, fiz uma São Lopoldo Fest e um carnaval, sem dinheiro público, a São Lopoldo Fest. O que não é nada fácil. Uma coisa é fazer, contratar uma empresa privada para fazer a festa. Nós não, nós nem para isso não tínhamos. Abraçar a causa. Nós tivemos que fazer com os recursos, com parceria dentro da sociedade leopoldense e tivemos apoio de grupos folclóricos aqui de Novo Hamburgo, de Dois Irmãos, de Voti, Jogos Germânicos. Foi uma São Lopoldo Fest voltada para as raízes do que tem que ser comemorado, que é a imigração alemã. Mas, voltando à questão política, durante esses 3 anos e meio, e aí no último ano e meio, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Obras em São Lopoldo. Foi um período que a gente tem a visão do outro lado do balcão, quando a gente vira gestor público. Podemos dar uma contribuição para o município, tem coisas que estão lá, a olho visto. Graças a Deus. Mas eu saí, não concorri na outra eleição, fiz essa opção para mergulhar novamente na minha pizzaria. Que era a Buca de Santo Antônio já. A Buca de Santo Antônio. Não, a Buca nasce em 2000 e eu assumo a Secretaria em 2013. Mas ali saí em 2017 e aí de 2018 a 2020 a gente mergulhou para recolocar a Buca no mercado. E aí veio a pandemia, em março de 2020, onde foi um desafio muito grande para a gente. A gente era uma pizzaria, que é uma pizzaria que abre todo dia à noite, com a feijoada aos sábados. Com o lockdown, 19 de março de 2020, uma data histórica aqui para o Vale e para todo o brasileiro, onde a gente foi proibido de atender presencialmente e houve a questão de ficar em casa, potencializou-se o serviço de delivery. E a Buca, automaticamente, nós como já tínhamos uma linha de transmissão de conversa com o cliente via WhatsApp, os grupos de WhatsApp. Fortaleceu. Praticamente a gente fez a venda do almoço por ali e a parceria com os sites de venda. No caso, o iFood, que antes representava 4% do meu faturamento e hoje representa quase 40% do faturamento. Que é um número bem significativo. Porque aliado ao lockdown, proibido presencial, o home office, o trabalho em casa, que era uma coisa incipiente, não era muito divulgado, ele praticamente tornou obrigatório para muitas empresas que poderiam fazer o trabalho em casa. E é uma nova realidade que veio para ficar, ela não volta. Tem empresas que fizeram estudos econômicos que viram que é mais vantagem manter o funcionário em casa do que ele ter um pavilhão com 50, 60, 200 mil funcionários locados naquela sede. E isso cria um novo perfil de um novo cliente. E esse mesmo trabalhador... Porque ele não trabalha por horário, ele trabalha por meta, ele trabalha por projeto. Então, tu não precisa bater ponta às 8 horas e sair às 5. Tu tem que entregar a tarefa. E muitas vezes também, para fazer o intervalo também era curtinho. Exatamente. Não dá tempo de cozinhar. Agora, sim, eu abro a casa às 10 horas e fecho às 3. Abro às 5 e fecho às 11. Eu fico apenas um pequeno em ato, que é a passagem de uma turma para outra. Por quê? Porque hoje a pessoa está conversando com o Japão, está conversando com os Estados Unidos, está conversando com a Argentina, são os horários diferentes. Eles acordam às 3 da manhã, eles querem almoçar às 10 da manhã ou acordam às 10 e querem almoçar às 3 da tarde. Esse cliente está aqui, ele está aí no mercado e a gente está oferecendo produtos para esse tipo de cliente, que é o cliente que ficou em casa, que trabalha em casa. Então, é uma nova realidade. Voltou o presencial, a Buca também fez algumas mudanças na área física. Nós reduzimos a casa de 22 mesas somente para 12. que nós encomendamos um estudo com uma consultoria, onde ela trabalhou com a gente durante seis meses, onde ela projetou que o novo presencial ia ser de clientes exigentes, num ambiente agradável, não se importando em pagar um pouco a mais, mas querendo receber um produto de qualidade num ambiente agradável. E é isso que a gente se voltou para esse cliente do presencial. Perfeito. Segura aí, não sai daí. Voltamos em seguidinha, no segundo bloco, falando mais um pouquinho da história do Buca de Santo Antônio, que é a pizzaria lá de São Leopoldo. Segue lá, arroba viver, underline, plena.mente e arroba bucadesantoantônio. Quem estiver seguindo os dois Instagram e fizer um comentário, o primeiro a comentar quinta-feira, às 22h30, a nossa palavra-chave, que a gente vai falar no final do programa de hoje, vai ganhar uma pizza lá da Buca de Santo Antônio. A Contrato CRH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30664140. Consultor Estético, doutora Jéssica Knewitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo bumbum max. Prepare-se para o verão 2023. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da Psicologia Clínica, Psicopedagogia Clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e Inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá! Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, não esquecendo de seguir arrobaviver__plenapontomente e arrobabucadesantantônio, que eu estou hoje com essa pessoa maravilhosa, que é o Sandro Cássio, que está contando a história dessa pizzaria e contextualizando com a questão da gastronomia e bem-estar. O que é proporcionar bem-estar? Também é estar com a gastronomia, né, Sandro? Exatamente. A gente vinha falando disso antes aqui, um pouquinho da gravação do primeiro bloco. Passado ali, década de 80, o gaúcho descobriu que subir a serra era um programa de família, né? E a Boa Mesa, Caxins principalmente, ali, Bento, logo depois Gramado, isso também podia acontecer no Vale dos Simons. São Lopoldo, Novo Hamburgo, são duas cidades que têm a gastronomia, têm restaurantes durante a sua história que marcaram época, né? Uns já fechados, outros ainda permanecem. São Lopoldo, Tirolesa e Caprio, quem não conhecia. Agora, recentemente, o Galeto de Itália deixou de existir, mas o Tremazino de Paolo volta no mesmo local. Italian Place é outro, né? Casa de Irene, que são casas... Tradicionais. Tradicionais, né? Novo Hamburgo, São Lopoldo, né? São Lopoldo tinha o Lambinho, para quem é mais antigo. Então, essa riqueza do nosso Vale na questão da gastronomia proporcionou esse avanço na questão de serviços, né? E começou-se a ter que ir almoçar ou ir jantar se torna um lazer, uma reunião de família, uma reunião de negócios proporcionada por uma boa alimentação em um bom local. E é gratificante a gente fazer parte desse grupo de restaurantes que pensa assim, né? Não é somente sentar, comer e ir embora, né? É viver o local, viver o lugar, né? A Buca, passo a passo, ano a ano, a gente tenta entender o mercado, ouvir, né? O mercado, as tendências que tem, mas não deixar de fornecer, de servir aquela pizza aqui. Quando a gente reiniciou em 2000, como eu disse, antes eu era proprietário da Vabene, fiquei no Iarque Pará, e em 2000 abri a Buca, fazendo a mesma pizza à la carte, né? Que a gente fazia quando abriu, em 92. E agora com os pratos, o parmigiano, os risotos, oferecendo junto com a pandemia, que nos proporcionou nós ir para este lado, né? Que existia, mas a gente não estava explorando. E é importante lembrar também, né, Sandro, que o teu espaço lá, você cuidou também de todos os detalhes, fez até um cantinho de espaço Kids. Exatamente. Porque isso é super importante, né? Acho que um casal que não tem filhos, às vezes não dá tanta importância para isso. Mas a partir do momento que um casal se torna uma família com filhos, a primeira coisa que eles pensam é, eu vou num lugar onde tem espaço Kids, para que as crianças possam curtir, possam sentar, desenhar, a família toda possa apreciar o lugar, né? Eu não sei se tu tem algum tipo de aulinha também de culinária infantil, porque eu vi que tem os aventais, as toquinhas. Olha só, a gente já desde... Volto a falar da Vabene, porque eu aprendi com o meu pizzaiolo que eu te trouxe, o Zé Miranda, dá a massinha para as crianças abrirem na mesa. Hoje eu tenho adultos que já têm filhos que abriam quando eram meus clientes, né? Na Vabene. Então aquilo se cria uma tradição. É, com isso agora a gente, vamos dizer, a gente deu uma forma um pouco melhor, a gente tem uma roupinha para pizzaiola, para o pizzaiolo, eles abrem a massa na mesa. Quando eu falei da consultoria, foi muito importante que um dos aspectos é esse espaço. A minha casa é uma casa pequena, nós não tínhamos um espaço kids. A brincadeira ficava lúdica fazendo a pizza na mesa, que é um sucesso. Escolhe o sabor que quer, chocolate, calabresa, o que quiser, camarão. Ela abre e a gente assa a pizza dela e as crianças adoram. E esse espaço kids que a gente tem, onde as crianças menores, principalmente, ficam ali para os pais terem um pouco de descanso, né? Junto com a redução das mesas, que foi para fazer um serviço um pouco mais qualificado, e ter esse espaço de pintura e de brincadeiras para as crianças. Perfeito. E o nome, Buca de Santo Antônio? Nasceu como? A Buca... É só para a sua curiosa. Eu quero saber se foi o santo casamenteiro, se é do santo dos negócios, você sai por causa da rua. Tem tudo a ver, assim. A Buca de Santo Antônio é uma pizzaria-restaurante que existe na cidade de Luca, lá na Itália, desde 1789. E eu ganhei esse cardápio, desse restaurante, de um cliente, o Amaury, em 94. E eu guardei. Virginiano guarda, Virginiano acumulador. E a perfeccionista. Eu guardei. Quando eu saí da Vabele, e para abrir uma casa, eu comecei a pensar. A minha rua se chama Santo Antônio. E comecei a olhar os meus arquivos, procurar, e achei, reencontrei esse cardápio, Buca de Santo Antônio. Buca, em italiano, é um pequeno lugar. Buca é buraco. Buca é um pequeno lugar. E essa Buca de Santo Antônio da Itália, ela, inclusive, nos segue, nós seguimos eles. Existem cinco Buca de Santo Antônio no mundo. No Brasil, eu tenho a marca registrada, Buca de Santo Antônio e Buca. Fizemos o registro no Brasil. E aí veio que a rua Santo Antônio, mesmo estando no centro de São Lopoldo, para quem conhece São Lopoldo, São Lopoldo, o centro é a Rua Grande, primeiro de março, principalmente a Rua Grande, o centro nervoso, banco, casas. E eu estou na Rua Santo Antônio, a cinco quadras da Rua Grande, mas também estou no centro, mas não é uma rua comercial. Então, eu linkei Buca de Santo Antônio, a Rua Santo Antônio. E as pessoas fizeram o link? Botamos o santo e fizeram a ligação. Então, essa é a história do nome Buca de Santo Antônio. Muito bom. E tem um baita santo lá na frente. E tem um baita santo. E agora tem as fitinhas da Buca. Eles até acerquem as fitinhas da Buca. Exatamente. Que os casais fazem os pedidos, mas as mulheres... Mas os casais também. Os homens também gostam, só não admitem. E qual a importância, Sandro, que a gastronomia tem na vida das pessoas quanto ao bem-estar? Como é que você vê a questão da gastronomia proporcionando bem-estar para as pessoas? Uma boa pergunta, porque fazer um prato, fazer uma pizza, fazer um prato, eu digo que um pizzaiolo, um cozinheiro, é um artista. Ele pinta todo dia um quadro. Uma pizza bem recheada, bem assada, colocada na forma para ser servida, ela é uma pintura. Se tu observar, ela tem ali todos os ingredientes vivos. Foi uma coisa artesanal, feita na hora, para servir e satisfazer uma família. Mesma coisa um parmegiana, mesma coisa um risoto. Quando um pizzaiolo, um cozinheiro não está legal, por algum motivo emocional, ele passa para o alimento. É aquela coisa de ter a luz, a vida, o alimento tem vida, o alimento. Então, nós tentamos, dentro da buca de Santo Antônio, levar para o nosso cliente, levar para aquela família, um quadro pintado, da melhor forma possível. E a gente nota que as famílias, elas têm essa percepção de estar bem, de viver, de querer estar ali, e viver o ambiente, viver o lugar. E a gente é feliz, porque a gente está conseguindo, com que as pessoas que vão à buca de Santo Antônio, elas tenham essa experiência gastronômica, e têm essa qualidade de se alimentar, de se alimentar e de viver. Perfeito, muito obrigada. Olha que lindo isso, né? Eu queria que todas as pessoas que não soubessem cozinhar, aprendessem com o Sandro, essa paixão pelo ofício da gastronomia. Sou neta de padeiro, tá? Ah, então a gente sabe muito bem que é uma profissão, primeiro nobre, né? Mas é uma profissão desgastante, porque para o pão chegar às 5h30, 6h na gôndola, ele teve que acordar à meia noite. De madrugada. Meu tio é padeiro até hoje, meu pai também escreveu dentro de padaria. Exatamente. Então a gente sabe muito bem que não é uma profissão lúdica, é uma profissão que ela dispende de uma entrega muito grande, né? Eu sempre digo que as pessoas que pensam que um restaurante acontece as coisas por acaso, não, existe todo um processo, né? E o maior ingrediente é a dedicação e o comprometimento de todos envolvidos para aquele prato, para aquela pizza chegar na mesa. e o grande segredo de um sucesso de um restaurante é, sem dúvida nenhuma, o comprometimento desde o cara que guarda o carro até o proprietário do estabelecimento. Perfeito. E qual a mensagem que a gente pode deixar no programa de hoje sobre gastronomia e bem-estar, para o pessoal que nos assiste? Eu vou viver, viver hoje, no tempo das mídias sociais, né? Ele nos traz grandes oportunidades de a gente interagir sem conhecer o estabelecimento, né? Tu pode entrar, pode entrar lá no YouTube, olhar um vídeo de uma casa ou uma foto de um prato, né? E a gente cria uma expectativa, né? E a minha grande mensagem é assim, quando vocês estiverem nesse estabelecimento, em qualquer estabelecimento gastronômico, pense que atrás desse prato tem um profissional e tem uma pessoa que depende da sua avaliação para ela também viver bem. Para o sucesso. Para o sucesso de todos. de quem está consumindo a pizza ou o prato e daquele que está servindo. Então, essa harmonia para que a gente consiga se alimentando e viver bem, ela também precisa estar presente na nossa relação entre quem está servindo e quem está consumindo. Essa é a minha mensagem. Que lindo! Muito obrigada! Conversei hoje, então, com o Sandro Cássio da Buca de Santo Antônio e deu super dicas gastronômicas para a gente viver plenamente. Segue lá, arroba a buca de Santo Antônio, arroba viver, underline, plena, ponto mente. E a gente vai falar agora a palavra-chave. Nossa palavra-chave escolhida aqui no programa é comprometimento. O primeiro que escrever essa palavra nos comentários da foto e da chamada do programa de hoje lá no Viver Plenamente vai estar levando, então, de brinde uma pizza lá da Buca de Santo Antônio. Não basta só seguir. Tem que ter assistido o programa e ter comentado neste momento lá. primeiro a comentar, então, está levando. Eu vou fazer contato depois e passar os dados, então, para o Sandro. Até o próximo Viver Plenamente, o Viver Plenamente de hoje. Então, fica por aqui com essas imagens de apoio lá da Buca de Santo Antônio. Um abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma